Bem-vindos ao Vodagnerd! Já começou a E3, que é a maior feira de games do mundo. Então agora a gente vai conferir os destaques do dia 13, em que a gente teve Square Enix, Ubisoft, PC, Gaming Show e Playstation. Muita coisa boa! Então fica ligado aí! Então, começando pela conferência da Square Enix, a gente teve um trailer do Shadow of the Tomb Raider, né? E aí mostrou a Lara bem empurradona, né? Um estilo furtivo do game. Parecia bem legal. É, eu tô bem animado com esse game. A gente não viu muita coisa aqui na conferência da Square, mas eu tô animado de qualquer forma. A gente viu também um vídeo aqui do Final Fantasy XIV Stormblood. Que é uma das sagas que tu mais gosta, né? Ah, eu sou fã de Final Fantasy demais, viu? E aqui a gente viu o Under the Moonlight, que é o DLC do game. E a gente viu um pouco da parceria com Monster Hunter World. Então, olha, é possível que saia um conteúdo crossover desses dois universos. Vamos ver o que vai rolar. Ah, a gente viu um trailer rápido também do Life is Strange e Awesome Adventures of Captain Spirit, que a gente já tinha visto nessa E3, né? E aí mostrou um trailer breve, né? Um pouquinho diferente do primeiro, que a gente já tinha visto. E aí ele mostrou esse universo do Life is Strange com diversas pessoas e poderes especiais. E sendo o Life is Strange, é uma garantia de coisa boa. É, gente, a gente já tinha visto que esse vai ser um game gratuito. Então, vale a pena conferir. A gente viu aqui também o Dragon Quest XI, né? Echoes of an Illusive Age. E o que a Square mostrou também foi um trailer, né? Nada de muito aprofundado. A gente sabe que o game vai sair pra Play 4 e PC em setembro. E também vai sair em 3DS, né? Mas ainda não tem data. Eu acho uma boa notícia saber que ainda tem conteúdo saindo pro 3DS, né? E a primeira novidade da Square Enix é Babylon's Fall. Então mostrou um confronto de cavaleiros, bem no estilo medieval. Eu acho muito fera esse estilo. E aí tá previsto pra 2019, pra PlayStation 4 e PC. Eu fiquei curioso com esse game aqui. Bom, a gente viu o Nier Automata, nada muito diferente. A Square acabou mostrando o mesmo trailer que o Xbox já tinha mostrado. Então a gente viu um pouquinho mais do mesmo. A gente viu também o Octopath Traveler. Então mostrou um trailer, né? Com as classes do jogo. Então exclusivo pra Switch, tá previsto pra 13 de julho. Então já tá quase chegando na hora da gente conferir esse game. É do Just Cause 4, a gente viu aqui um trailer. Esse game já tinha aparecido na E3. E a gente viu que no game a gente vai poder usar um maquinário pesado. Que nem guindastes, por exemplo, pra destruir as coisas no cenário. O game também vai ter furacões, tornados ali. Então vai ter aquela loucura que já é do Just Cause. Mas esse game aqui eu acho que vai ser legal. Vimos também The Quiet Man. E aí ele é cheio de combates, né? Tem uma pegada bem mais realista. E eu gostei bastante do que eu vi. Ele tá previsto pra Playstation 4 e PC. E pelo que a gente viu, a gente vai ter mais informações desse game agora em agosto. E a gente viu de novo Kingdom Hearts 3. Eu tô, como eu disse antes no outro vídeo, eu tô bem empolgada mesmo. Universo Frozen e mil outros personagens, eu curto bastante. Bom, essa foi basicamente a conferência da Square Enix, né? A gente não viu muita coisa aqui. Mas o que a gente viu também tem algumas coisas interessantes. Agora vamos dar uma conferida no que saiu na conferência da Ubisoft. Começando, então, com Just Dance 2019. Eu curto demais Just Dance. Eu acho que curtir aquelas músicas que tu gosta, com coreografia e tal, é muito legal. E teve uma baita, uma bagunça no palco pra anunciar o novo jogo. E vai ter aquela música... E mil outras músicas. Então, show. Eu sei que tem uma turma aí que sempre curte o Just Dance. Então, mais um game pra franquia. Vale a pena conferir quem curte o estilo. E um momento bem legal aqui da conferência da Ubisoft foi o Beyond Good and Evil 2. E a gente viu um trailer de Cinematic mostrando a protagonista do primeiro game dessa franquia. Em outro momento, a gente viu o ator, o Joseph Gordon-Levitt, que ele subiu ao palco pra falar um pouco sobre a parceria da Ubisoft com a Hit Record. Pra criar a arte desse game, né? Então, olha, eu tô curioso com esse game. Eu gostei do primeiro. Vamos ver como é que vai ser esse segundo aqui. Vimos também o Rainbow Six Siege. Então, apareceu, claro, né? A Pro League, que vai acontecer em novembro. E tem uma etapa aqui no Brasil também. Esse é um dos games que mais fizeram sucesso no cenário de esports. Então, pra quem curte o Rainbow Six, tudo indica que a Ubisoft vai continuar dando bastante atenção pra esse game. Teve também o Trials Rising, que aí é de moto com acrobacias. Tá previsto pra Playstation 4, Xbox One, PC e Switch. É, esses games de moto, assim, acrobacia, eu curto jogar até pra celular. É um tipo de game que é legal pra passar o tempo, assim, e tem uma galera aí que eu sei que curte também. A gente viu aqui também um pouco mais do The Division 2, que já tinha aparecido na E3. E aqui na conferência da Ubisoft, a gente viu dois trailers novos, né? Deu pra conferir um pouco as facções armadas, que vão estar ali em Washington. E a gente vai poder escolher uma classe e uma arma única, né? Vai dar pra desbloquear skills no game. E aqui, o que eu achei uma inclusão muito legal, que é a de raids, que vão rolar pra até oito jogadores, né? Tá previsto pro dia 15 de março de 2019, mas já tá o registro aberto pra quem quiser conferir a versão beta. A gente já fez a inscrição, claro. E aí teve Mario Rabbit, que é uma vacalhação, né? Aqueles coelhinhos. Eu acho muito engraçado, pra ser bem sincero. E aí rolou uma orquestra no palco, né? Pra mostrar, então, a DLC do Donkey Kong. E tá previsto pro dia 26 de junho. E uma novidade legal aqui foi o Skullin' Bones, que é um game todo passado no mundo pirata. A gente vai ter aqui um mundo compartilhado e, de acordo com os desenvolvedores, os encontros importam nesse mundo, porque a gente vai poder se aliar ou batalhar com as pessoas que a gente encontra. Deu pra conferir um pouco o gameplay dos combates entre os navios. E aqui a gente vai poder customizar o barco, enfim, vai ter opções pra gente personalizar a nossa experiência. Acho que pode ser uma concorrência aqui com o Sea of Thieves, né? Que é o exclusivo da Microsoft. Uma temática parecida, né? É, vamos ver aqui como é que vai ser o game novo. E teve o Elijah Wood também pra falar sobre o Transference. Ele que é o Frodo, né? E aí mostra um game bem perturbador, né? Tem uns puzzles que mudam, meio filme interativo, né? Vai ter suporte pra VR, né? Pra quem curte realidade virtual. Mas também tem a possibilidade de jogar no estilo tradicional esse game. Tá chegando aí entre setembro e dezembro de 2018. Outro game que a Ubisoft mostrou aqui foi o Starlink Battle for Atlas. Que é um jogo de exploração espacial, né? Aí tu vai explorando planetas, tem batalhas. A gente viu o trailer, né? Eu fiquei empolgado que eu vi que vai ter conteúdo exclusivo de Star Fox. Inclusive, em um momento ali na conferência, o Shigeru Miyamoto ganhou uma estatueta desse game Starlink. Em que mostra ali a nave do Fox McCloud do Star Fox. Tivemos também novidades do For Honor. É, a gente vai ter, parece que é uma Starter Edition no PC de graça. liberado logo depois da conferência e vai até o dia 18 de junho, essa edição gratuita. E aí a expansão vem com guerreiros chineses, né? Armas e estilos diferentes. E vai ter um novo modo multiplayer, né? Com confrontos 4 contra 4. E o nome dessa expansão nova é Marching Fire. Teve também The Crew 2, que a gente já anunciou no nosso vídeo de games do mês de junho. E aí teve um trailer bem bonito, né? E esse game ele vai ter preload, né? Então é um dos games que eu acho que vale a pena conferir nesse mês. E o momento máximo dessa conferência foi o anúncio de Assassin's Creed Odyssey. É, eu sou fã da série Assassin's Creed. Qualquer coisa que lança do Assassin's Creed eu vou conferir certo. E esse game ele tá sendo desenvolvido há 3 anos, né? E a gente viu trailers, né? Com apresentação, gameplay, com combates, árvore de equipamento, skills. E a lança de Leônidas, que é o principal equipamento do jogo, tá? A gente também viu. E a gente pode escolher entre um homem ou uma mulher como personagem principal. E aí ele passa na Guerra do Peloponeso, que é a Esparta vs Atenas. Esse game ele tem uma pegada um pouquinho mais RPG, pelo que a Ubisoft divulgou, né? A gente vai poder fazer escolhas nos diálogos. E vai ter uma luta contra o Minotauro aqui também, né? Que deu pra conferir no trailer. Então parece ter uma pegada bem interessante de Grécia Antiga esse jogo. E ele vai sair no dia 5 de outubro. E da Ubisoft foi isso, né? Depois a gente foi dar uma olhada na conferência de PC, que é a PC Gaming Show. E a gente viu que a SEGA dominou bastante o palco. É, foi divulgado que tá chegando ao PC o Yakuza 0, dia 1º de agosto. No fim do ano vai chegar o Yakuza Kiwami. E Shenmue 1 e 2 também vai chegar no PC. E alguns dos lançamentos, que ainda não chegaram no mercado, vão pra PC também, né? O Shining Resonance Reframe, que chega agora, no dia 10 de julho. E o Valkyria Chronicles 4, né? Que ainda não tem data pro PC, mas vai chegar em outubro pros consoles. Tem também Stormland. Então é um game de mundo aberto pra VR. E nós somos um Android. Nos movemos, né, pelo mundo todo. E aí mostrou bastante combate. É uma experiência bem louca. A gente se sentia ali como um robô navegando pelo mundo. Ó, pra quem curte a experiência de realidade virtual, tá aqui um game novo pra conferir. E a gente teve também um game indie aqui, que é o Satisfactory. Que é do mesmo estúdio do Gold Simulator, né? Ele é de sobrevivência no planeta exótico. E aí nós desenvolvemos um maquinário, aí a gente pode montar veículos, a gente pode alterar a paisagem. Esse game, infelizmente, ainda não tem data de lançamento, mas a gente sabe que ele vai sair daqui a alguns meses. A gente viu rapidamente aqui o Bravery Network Online, que é um game todo de animação, assim. A gente sabe que ele vai ter combates, mas não viu muita coisa desse game. Teve também o Morning Star, que é um simulador de fazenda, com uma pegada meio futurista. E a gente usa computador pra gerar sementes. Meio doido, né? Mas vamos ver. E outro game foi o Overwhelm, né? Que é um game de plataforma, de tiro. E tem uma pegada um pouco mais retrô, né? Outro game muito falado é o Sable. Esse chamou bastante a atenção aqui na conferência. Ele parece bem interessante. A gente ficou bem curioso pra saber um pouquinho mais dele. O visual lembra um pouco as produções do estúdio Ghibli. E a gente explora um planeta, um game sobre solidão, exploração, combate. Pena que ainda não tem data. Outro game que chamou a atenção aqui foi o Noita, que é um game retrô, né? Ele é de plataforma e à primeira vista ele parece um game retrô comum. Mas aí a gente olha o trailer e dá pra perceber que essas partículas dele, na tela, acabam gerando um visual bem diferente. Dá pra ver que é um game um pouco mais diferenciado, né? Mas ele parece bem bonito mesmo. E as fases são geradas proceduralmente, que nem sempre é um resultado bom. Mas do cenário indie é um game que nos chamou a atenção, né? Então talvez valha a pena conferir esse aqui também pra quem curte o estilo. Ainda não tem data definida pro lançamento, né? E aí nós tivemos dois games com uma temática meio parecida, assim, de motorista de aplicativo e taxista. O primeiro é o New Cab. Esse primeiro é um game de suspense, estilo cyberpunk. A gente controla o motorista de aplicativo. A gente transporta os passageiros, recebe avaliações e ainda assim investigamos um mistério sobre a vigilância do estado. Não tem data ainda. E o outro game nesse estilo é o Night Call. Aí nesse a gente controla um taxista. Ele é todo passado em Paris, numa Paris meio estilizada, assim, com visual no ar, né? E aí nós investigamos um mistério, que a gente vai coletando pistas. E aí a gente tem uns diálogos, né? Com os clientes pra ver quem é que tá assassinando por aí. Previsto pra 2019. E aí a gente teve o Mavericks Proving Grounds, que é pra galera do Battle Royale. Aqui a novidade desse game é que a gente vai poder ter até mil pessoas ao mesmo tempo jogando. Olha a loucura. Parece o caos, mas tudo bem. Tô afim de conferir. É, o diferencial aqui é que a gente vai ter um mapa imenso. De acordo com os desenvolvedores, o mapa tem 16 por 16 quilômetros de extensão. E a gente vai ter uma versão beta fechada em breve. Tem o Realm Royale, que é um Battle Royale. Foi lançado semana passada e não tem trailer ainda. É, esse game foi lançado há alguns dias. E a apresentação do game é que não teve trailer, né? Então a gente só teve a menção desse game. Em seguida a gente viu o Raptor Rejects. Uma história bíblica, né? Então os justos vão pro paraíso e os que sobram na terra tem que lutar pelas ruínas. Então tem que lutar pelas armas, pela sobrevivência. É um visual de desenho, não é muito realista. Aliás, é meio até galhofo o visual, mas vamos ver, né? Não, é uma viagem, né? E não tem data ainda pro game. Mas as inscrições pro Alpha já estão liberadas, né? E aí em seguida vem um game que eu curto bastante esse estilo, que é o Ano 1800. E esse game é a nova sequência dessa franquia, né? De acordo com a Ubisoft, eles têm assimilado bastante o feedback da comunidade. Essa é a intenção, inclusive nesse próximo período. E o lançamento do game é no final do ano agora. Teve o trailer de Just Cause 4. Que é a terceira vez que aparece aqui na E3 2018. Tem o novo motor gráfico Apex, que deve trazer um visual bem absurdo pro game. E o game chega dia 4 de dezembro. E a gente viu aqui na conferência também o Hitman 2, né? Deu pra ver um pouco do jogo no cenário aqui de Miami. Esse game, ele chega no dia 13 de novembro. E quem comprar na pré-venda vai poder curtir o modo Sniper Assassin. Que vai possibilitar jogar em copo com um amigo, né? Então vale a pena conferir na pré-venda quem curte esse estilo. Teve também Overkill's The Walking Dead. É o primeiro vídeo de gameplay, né? E a gente viu interações dos personagens. A gente viu mais os gráficos. E tá previsto pro dia 6 de novembro. E também do The Walking Dead, a gente viu o The Walking Dead da Telltale, né? Que é a última temporada, o Final Season. Apareceu lá no palco a dubladora, né? Que faz a Clementine. E aí ela falou um pouquinho, né? Sobre acompanhar a personagem da infância até a adolescência. E da tristeza que dá de agora a saga tá acabando. Esse game, ele parece ter uma câmera mais livre que os anteriores, né? O que deve ajudar a gente a explorar um pouco mais o cenário. Que pode ser uma experiência diferente. E o primeiro episódio, que é o The Last Bullet, sai agora no dia 14 de agosto. A gente viu o trailer de Killing Floor 2. Que é uma pegada, né? Steampunk. Muitos monstros. A gente fica a bordo de uma nave com novas armas. E a personagem Mrs. Foster tá de volta. E olha que legal, né? Esse game, ele tá de graça agora na Steam nesse próximo fim de semana. Então, vamos lá conferir. Em seguida, foi anunciado o Man Eater, né? Onde a gente controla um tubarão assassino. E os desenvolvedores, eles definiram esse game como um Shark PD, que é um RPG de tubarão. O game não tem data definida ainda pro lançamento. Teve também o Hunt Showdown. Eles apresentaram novas armas, né? Mostraram uma nova criatura aquática. O game já tá disponível. Só que não tem data pra introdução dessas novidades. A gente viu um pouco do The Sinking City, que é um game de horror inspirado nas obras do Lovecraft. E ele é todo ambientado nos Estados Unidos dos anos 20, né? Aí ele tem mundo aberto, sobrenatural. E aí não tem orientação sobre o que tem que fazer. A gente vai buscando pistas. A gente vai se deparando com horrores, insanidade, perturbações e assombrações. Bem tranquilo. E é outro game que também não tem data pra o lançamento. A gente viu também o Forgotten City, né? Que era um mod de Skyrim que acabou virando um game próprio. E ele chega em 2019. E a gente teve o anúncio também do Uptos, que é um game que lembra um pouco Pokémon e Animal Crossing, né? Apareceu então um trailer novo. E ainda não tem data, mas deve sair em 2019. Eles mostraram também o Two Point Hospital. E esse game, ele parece bem engraçado. A gente administra um hospital muito louco. E olha a galhofa, né? Vai ter aqui uma nova doença, que é a monocélia. Que dá origem a monobestas que a gente tem que enfrentar no game. Sem comentários. Teve também o Don't Starve Hamlet. Que é a nova expansão do game Don't Starve. Então é uma cidade de homens porcos. A gente tem que ficar circulando nessa cidade, né? E ficar se aventurando nas ruínas da selva. Tá previsto pra dezembro desse ano. Eles anunciaram o Star Citizen, que foi um game que me impressionou bastante pelo que eu vi ali. O visual, ele parece fantástico. Eu fiquei curioso pra ver o resultado final dele. Mas ainda não tem data definida pro lançamento. Teve trailer de Star Control Origins. Que vai sair no dia 20 de setembro agora, né? E é uma sequência, né? Da série clássica dos anos 90. Ele é um game de estratégia, RPG, combate de naves, exploração espacial. Parece bem legal. O interessante é que ele vai ter suporte pra mods. Então os jogadores vão poder criar conteúdo e compartilhar esse conteúdo online com outros jogadores. A gente viu também o Genesis Alpha 1. Tá previsto pro dia 4 de setembro. A gente faz aqui um gerenciamento de uma colônia, né? Um game de sobrevivência, FPS, com elementos de roguelite. É um que a gente viu aqui rapidamente é o Warframe. O DLC The Sacrifice. Que é uma expansão que tá sendo esperada já há um bom tempo pra quem curte esse game, né? E o que a gente sabe é que o DLC vai chegar em breve. E o último game que a gente viu aqui na conferência pra PC foi o Archangel Have Fire. Que é um game de realidade virtual, né? E a gente vai ter combates multiplayer entre Macs. E esse game ele tava em acesso antecipado pela Steam. Só que agora vai ter o lançamento oficial dele no dia 17 de julho. O que a gente viu aqui que vai ter mapas que podem ser destruídos. O game inclui seis robôs. E vai ter várias armas diferentes, né? E aí acabou a PC Game Show e aí começou a Sony. Que era uma das conferências mais aguardadas da E3 2018. Eu sei que aqui neste ambiente tem uma pessoa completamente alucinada por The Last of Us. Então quase surtou quando viu realmente o trailer do The Last of Us Parte 2. É, quando a conferência abriu já com The Last of Us Parte 2, eu sei que o auditório enlouqueceu. Só o auditório, né? E a gente pôde finalmente ver um trailer de gameplay. E aqui deu pra ver a Ellie em ação. E nesse trailer deu pra ver ela enfrentando humanos com a mesma pegada de furtividade do primeiro The Last of Us. E por tudo que a gente pôde ver ali na apresentação, o game continuou com aquela pegada brutal. E os gráficos desse jogo estão absurdos, né? Deu pra ver ali que vai ser um dos grandes lançamentos. Infelizmente a Sony ainda não liberou a data de lançamento. A gente também viu Call of Duty Black Ops 4. Então novos mapas baseados em cenários clássicos. É, não foi novidade isso pro público, mas a gente viu um pouco do game aqui na conferência. Teve trailer de Destiny 2. É, foi um trailer do DLC Forsaken. Foi um vídeo que não revelou muita coisa, né? Essa apresentação do Destiny 2, ela foi rápida. Mas olha, eu fiquei animado, porque eu curto Destiny, é uma franquia que eu gosto bastante. E outro ponto alto da noite foi a apresentação do Ghosts of Tsushima. Nossa, parece muito bom. É, deu pra ver aqui no trailer o gameplay. E a gente viu que é um game de mundo aberto, né? Muito violento, a ambientação toda no Japão feudal. A gente sabe que é no período da invasão mongol. Mas esse game ainda não tem data definida pro lançamento. Um game inédito anunciado foi Game Control. Então é um game de ação, e aí o personagem tem poderes telecinéticos, e aí vai rolar muita destruição nesse game. Eu curti bastante a pegada. É, teve um anúncio aqui que eu sei que muita gente pirou quando apareceu ali, que foi o Resident Evil 2, o remake desse jogo. A gente viu a revelação oficial desse remake, e o legal é que esse game vai contar com o motor gráfico do Resident 7. Na mesma pegada do original. E o lançamento tá pra 25 de janeiro de 2019. Agora segura o hype até lá, né? Por favor. A Sony nos mostrou aqui também o Trover Saves the Universe, que é dos mesmos criadores do Rick and Morty. O game lhe parece muito divertido, naquele estilo de humor nonsense. Pelo que a gente viu no trailer ali, é uma animação bem engraçada. E é um game que vai dar pra curtir ele no modo tradicional, mas também tem um modo de realidade virtual, né? Então bem interessante. A gente viu de novo Kingdom Hearts 3, só que agora com o universo do Piratas do Caribe nele. Nossa! Então vai ter Jack Sparrow. Eu sei que tá todo mundo bem animado por esse game. Vamos esperar mais um pouquinho pra curtir ele. Outro game muito aguardado aqui pela galera, o Death Stranding. E aqui a Sony compartilhou um trailer de gameplay e deu pra ver um pouco mais do visual fantástico desse jogo. Olha, só aumentou o nosso hype aqui pro Death Stranding, mas não deu pra ver muito como é que vai ser esse game. O que deu pra ver que ele tem a mesma pegada do Metal Gear. Só que de novo a Sony não compartilhou uma data de lançamento. Teve trailer de Nioh 2. Que eu sei que a galera também comemorou esse anúncio, né? Estão com mais demônios, mais batalhas ultra violentas. Então pra quem curtiu o primeiro Nioh, comemora aí! E o último anúncio da noite foi Spider-Man. É, a gente viu aqui o trailer desse game. Foi um gameplay rápido. Olha, o visual desse jogo tá muito bom. Eu tô bem ansioso pro Spider-Man. Só vão ter que esperar até o dia 7 de setembro, que é o lançamento oficial desse game. E aí, pessoal, de todos esses games, qual é o favorito de vocês? Então comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!